Muito obrigada, senhoras e senhores, é a Raquel Tavares e até para a semana. Raquel. Meu amor, de longe ligou a abençoada alegria. Junto ao miradouro, bombos e estrangeiros vão a se ir andar como fazem o dia inteiro. Meu amor, de longe já vem, pôs carta no correio. Barcos e gaivotas do Tejo, vejo o que eu vejo, é o sol que vai molhar. Meu amor, de longe está prestes a chegar. Talhado para mim, mal o conheci, eu achei desse modo. Logo pude perceber o fado que ia ter, por ver nele o fado todo. Chega de tragédias e desgraças, tudo a tempo passa, não há nada a perder. Meu amor, de longe voltou só para me ver. Fiz um rol de planos para recebê-lo, fui pintar as unhas, pôr tranças no cabelo. Meu amor, de longe há de vir, beijar-me no castelo. Eu a procurá-lo, ele a vir a foito, carro dos prazeres, número 28. Meu amor, de longe saltou, iluminou a noite. Vamos celebrar ao bairro alto, madrugada baile, no caios do sudé. Meu amor, de longe sabe bem como é que é. Talhado para mim, mal o conheci, eu achei desse modo. Logo pude perceber o fado que ia ter, por ver nele o fado todo. Chega de tragédias e desgraças, tudo a tempo passa, não há nada a perder. Meu amor, de longe voltou só para me ver. Meu amor, de longe voltou. Meu amor, de longe voltou só para me ver.